Os Beijos do Meu Amor Ninguém tem, cá pra mim tem um sabor que ninguém tem Meu amor, ora bota aqui, ora bota aqui o teu pezinho Se tu não bailas comigo, eu hei de bailar sozinho Se tu não bailas comigo, eu hei de bailar sozinho Os olhos do meu amor, tem, tem, olha, tem, tem Os olhos do meu amor, tem, tem, olha, tem, tem Um brilho de toda cor que ninguém tem Um brilho de toda cor que ninguém tem Meu amor, ora bota aqui, ora bota aqui o teu pezinho Se tu não bailas comigo, eu hei de bailar sozinho Se tu não bailas comigo, eu hei de bailar sozinho E nessa festa cada um já tem seu pão E nessa festa cada um já tem seu pão Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Os beijos do meu amor, tem, 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 olha, tem, tem Os beijos do meu amor, tem, tem, olha, tem, tem Lá pra mim tem um sabor que ninguém tem Lá pra mim tem um sabor que ninguém tem Meu amor, ora bota aqui, ora bota aqui o teu pezinho Se tu não bailas comigo, eu hei de bailar sozinho Se tu não bailas comigo, eu hei de bailar sozinho E nessa festa cada um já tem seu pão E nessa festa cada um já tem seu pão Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Legenda Adriana Zanotto